Olá, eu sou o professor Douglas Curoçado e parte do meu trabalho inclui viajar bastante visitando várias cidades. Sair de casa demanda organizar a bagagem e elencar itens relevantes e necessários para se usar na rua sem lotar a bolsa. Sempre fico em dúvida entre quais itens levar, mas um deles é peça indispensável, o meu Chromebook. Eu sou fã incondicional desse dispositivo e consigo te explicar o porquê. Para simplificar, os Chromebooks, uma ideia do Google, são laptops que executam apenas o navegador Chrome. Eu uso para praticamente tudo, de fazer o imposto de renda, trabalhar dando informações online e até ver um filme no streaming. E a lista de vantagens não para por aí. Estamos falando de uma ferramenta útil, segura e pronta para um usuário nível hard como eu. Reclamadores reclamarão que os Chromebooks têm menos poder de fogo que uma máquina rodando outros sistemas operacionais nas versões desktop mobile. Porém, a interface simples e direta permite aprender a trabalhar com ele em muito pouco tempo. O Chrome OS, o sistema operacional dele, é atualizado automaticamente em segundo plano, sem incomodar o usuário. O Google lança atualizações de segurança assim que elas estão prontas e as aplica silenciosamente em Chromebook, quando o Chromebook é inicializado. O sistema não permite a instalação de softwares e você pode ficar preocupado com isso no primeiro momento. Bom, não é possível instalar o Skype, não insista. Mas não se preocupe, você não vai precisar dele. Porém, isso também te protege de um anexo de um e-mail com vias, por exemplo. Anúncios maliciosos em flash de uma página web podem infectar outros sistemas operacionais. Já os Chromebooks são imunes, embora o flash seja compatível. A inicialização de 30 segundos ou um pouquinho mais é rápida o suficiente para te deixar feliz. O desligamento rápido também causa uma ótima impressão. Quando você inicia o Chromebook, o sistema operacional é comparado à versão atual verificada pelo Google e qualquer diferença encontrada promove a substituição do mesmo por uma versão limpa e atualizada. E mesmo que você faça um Power Wash, quer dizer, reiniciar o dispositivo formatando com as configurações de fábrica, não precisa reinstalar os programas e aplicativos, porque o Google faz isso para você. O usuário faz login em um dispositivo com a sua conta Google e todos os programas e aplicativos que estavam sincronizados são baixados e atualizados. Já com acesso à sua conta logada. Fazer os trabalhos do dia a dia, como atender uma videochamada, redigir um texto ou apresentar os gráficos consolidados de uma planilha, são atitudes simples no Chromebook. Um computador offline é mais seguro que um online. Você há de comparar comigo, nós sabemos disso. Mas online ou offline é possível trabalhar tranquilamente nele. Confesso que online é o natural dele e nisso ele dá um show. Navegar na internet é o motivo pelo qual ele foi desenvolvido. Ser online e seguro. Pois navegar nos mares da web tem seus perigos. A boa notícia é que existe uma defesa simples contra aplicativos de web maliciosos. O modo visitante. Os Chromebooks, o usuário do Chromebook, normalmente faz logon com o endereço de e-mail e senha do Gmail. Mas você também pode logar como um usuário visitante, sem fornecer nenhum endereço de e-mail ou senha. Basta clicar em navegar como visitante e pronto. Todos os visitantes do navegador em uma versão web, ela é limpa de apps e estes não podem ser instalados nessa versão. Nem favoritar páginas. E você não apenas fica mais seguro ao entrar, como também ao sair. Porque o Chrome OS apaga todos os rastros da sua atividade. Não apenas o histórico normal do navegador e os cookies. Ele também remove todos os arquivos que foram baixados. Prático, não é? E se um dia você tiver que perder um dispositivo, que seja um Chromebook. Porque ele criptografa seus arquivos e nem com a remoção do HD eles vão ser acessados. Além de seguros, posso atestar pessoalmente que os Chromebooks são divertidos de usar. Não é à toa que eu tenho três na minha casa e são meus computadores principais. Meu e da minha família. E com as entradas HDMI e USB, ele se conecta a qualquer dispositivo para a finalidade que você quiser. Usabilidade e segurança são as marcas do Chromebook. Imagine toda essa segurança aliada à educação, somados à resistência de um dispositivo feito para durar e aguentar os trangos da escola. E a lista ainda não parou. Eles são leves, por isso é a minha opção de levados nas viagens, e econômicos. Carregam rápido e duram 10 horas carregados tranquilamente e são mais baratos que a concorrência. E a excelente vantagem para a educação é que em um abril e fechado, ele transforma em uma máquina completamente nova, livre dos dados do usuário anterior, protegendo. A não ser que você divulgue seu e-mail e senha, que é o que não vai acontecer. E podem ser rastreados, monitorados e até envolvidos em seguranças maiores. Não se preocupe com o que o aluno pode achar na internet. Com a configuração correta e a navegação é segura. Ideal também para as famílias. Minha opção é ter e levar meu Chromebook e meu companheiro de viagem. Espero que você se informe bem sobre as vantagens de ter um Chromebook e faça as suas boas escolhas. Eu sou o professor Dê Gabroçado e até. Tchau, tchau.